Eu não sou capaz. Isto não é para mim. Eu não consigo. Eu não sou suficiente. Será que estas frases te são familiares? Será que tu também utilizas estas frases no teu vocabulário? Se sim, anda daí. Hoje vamos falar sobre Síndrome do Impostor. Bora lá! Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da EmpreendoraPod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Vozinhas internas, como aquelas que eu partilhei no início deste podcast, tendem a aparecer na nossa mente. Tendemos a ser muito, muito críticos connosco próprios. Elas podem surgir nas mais variadas situações e nas mais variadas idades, desde pequenos, que elas podem atormentar verdadeiramente a nossa vida. Quer seja em situações familiares, quer seja em relacionamentos, socialmente ou até no trabalho. Estou a falar de Síndrome do Impostor. Será que isto é de familiar? Será que tu também sofres de Síndrome do Impostor? Pois é, é algo que muitos empreendedores, muitas empreendedoras sentem, pois muitas vezes ao estarem sozinhos, ao estarem sozinhas, ao estarem realmente a empreender, a desafiar-se a eles próprios, a elas próprias, a colocarem-se constantemente fora da sua zona de conforto, estas vozinhas tendem a aparecer. É verdade? Provavelmente sim. A mim também já me aconteceu. Muitas vezes estes pensamentos, estas frases, estas vozinhas, estes macaquinhos que nós temos no sótão, tendem a aparecer-nos e estão relacionados com uma baixa de autoestima, falta de autoconfiança e até uma pitada de perfeccionismo. Muitas vezes estes pensamentos, estas frases, estas vozinhas, estes macaquinhos no sótão, tendem a aparecer-nos e estão relacionados com uma baixa de autoestima, falta de autoconfiança e até uma pitadinha de perfeccionismo. Será que isto é de familiar? Provavelmente sim. Todos nós estamos sujeitos a este síndrome do impostor, estas vozes mais ou menos críticas que nos assombram, que nos aparecem de vez em quando nas mais variadas situações. Acredita que este síndrome do impostor não está apenas restrito a quem está a começar? Não. Existem fases da nossa vida em que nós somos mais atormentados por este bicho-papão, vamos-lhe chamar assim. Ele, é normal que ele acabe por surgir na nossa vida. É normal que nós, mais cedo, é normal que de vez em quando nós tínhamos estes... É normal que nós de vez em quando tenhamos estas vozinhas ao nosso ouvido, principalmente quando estamos em situações de stress, quando estamos a fazer algo novo, quando estamos a iniciar alguma situação ou realmente aqui alguma etapa da nossa vida que nos coloca mais na zona de conforto. E aqui o meu conselho é aceita que dói menos. Ele vai lá estar, mas está nas tuas mãos fazer uma escolha. A escolha realmente de ouvir ou não ouvir este tal síndrome do impostor, estas tais vozinhas, este tal bicho-papão que de vez em quando nos assusta, que de vez em quando nos paralisa, que de vez em quando nos faz pensar e repensar se nós estamos a encarrilar pelo caminho certo, se nós estamos a tomar as melhores decisões, se nós estamos realmente a fazer aquilo que viemos ao mundo para fazer. Provavelmente pode parecer-te que quem já tem mais experiência e quem já está há mais tempo neste mundo do empreendedorismo está imune a este síndrome. Mas, hoje trago-te uma notícia. Isso não é verdade. Todos nós, todos nós, estejamos a começar, estejamos no meio, estejamos já grandes empreendedores e empresários, estamos sujeitos a este tal síndrome do impostor. Mas, mais uma vez, está nas nossas mãos fazer esta escolha de o ouvir, de lhe dar atenção, de o alimentar. Pois é, se nós não alimentarmos este tal bicho-papão chamado síndrome do impostor, ele tende a diminuir, a encolher, a perder força e, quem sabe, até desaparecer. Pelo menos, momentaneamente. Quero que agora percebas que, afinal, és uma pessoa perfeitamente normal, que essas vozinhas que de vez em quando te assombram são normais e que acontecem a todos nós. Quando eu digo a todos nós, eu também estou incluída. A mim também me acontece. De vez em quando, em determinadas situações, e eu acho que, principalmente, quando estou prestes a dar um salto quântico na minha vida, no meu negócio, a entrar numa etapa diferente, que realmente me exige levantar mais a perna para conseguir chegar ao próximo patamar, ele está lá. Ele está lá, talvez, para me lembrar. Se é isto que eu quero, se é isto que eu continuo a lutar, se é isto que realmente me faz continuar e partilhar a minha mensagem com o mundo. Neste episódio, eu gostava ainda de partilhar contigo três truques. Três truques que me ajudam a enfrentar este síndrome do impostor. O primeiro truque talvez seja o mais simples e, ao mesmo tempo, o mais complicado. Aceita e partilha aquilo que tu estás a sentir. Provavelmente, quando estás a ouvir estas vozinhas, quando elas surgem dentro de ti, quando elas realmente te atormentam, deves pensar que é difícil enfrentá-las. Se calhar não tens força para as ultrapassar. Se calhar elas têm razão. Se calhar aquilo que tu estás a pensar, aquilo que a tua mente está a criar dentro de ti, e, no fundo, estas questões que te surgem na cabeça, se calhar até te estão a trazer para um caminho mais fácil. Provavelmente, sim. A nossa mente tende a proteger-nos. A nossa mente tende, realmente, a levar-nos por um caminho que é conhecido. Se nós estamos a enverdar por um caminho de desconhecimento, tendencialmente a sair da nossa zona de conforto, a nossa mente diz, não, não vais por aí, anda cá. É por aqui o caminho que eu já sei levar, que eu já sei, realmente, controlar, que eu já sei, realmente, as consequências que aí vêm. Esse caminho novo, eu não sei por onde te vai levar. Por isso, se calhar é melhor vir-se por aqui. Por isso, aceitar que estas vozes, que este síndrome, que aquilo que nós, muitas vezes, sentimos como crítica, de nós próprios está lá, ajuda-nos. E, depois, partilhar. Partilhar aquilo que nós estamos a sentir. Muitas vezes, nós, a partilharmos os nossos desafios, os nossos problemas, aquilo que nós estamos a sentir, nós já, de alguma forma, sentimos que eles ficam mais pequeninos. Que eles, parece que não têm tanta importância. Pois é, muitas vezes, estes desafios e estas vozes são enormes dentro da nossa cabeça. Mas, ao verbalizarmos, eles, talvez, encontrem o seu lugar. Eles, talvez, fiquem mais pequeninos e mais silenciosos. Por isso, da próxima vez, em que te sentires a entrar dentro do loop do síndrome do impostor, aceita, confia, partilha. Este é o primeiro truque. O truque que eu acredito que te vá ajudar. Para além disso, algo que realmente também te pode ajudar nesta caminhada é não olhes para o lado. Não te compares. Principalmente com quem já está lá à frente. Não te tendes a comparar os teus bastidores, aquilo que tu estás a viver, com aquilo que tu vês do palco. Nós, quando estamos, realmente, sentados na plateia, a ver aquele palco, nós só conseguimos olhar para a perspectiva do palco. Nós não conseguimos olhar para aquilo que está além do palco. Nós não conseguimos olhar para os bastidores. Mas quando tu estás, realmente, dentro da cena, da cena, tu estás, realmente, também, com o pé fora e um pé dentro dos bastidores e do palco. E, realmente, é impossível nós compararmos coisas diferentes. Compararmos negócios que já têm anos e anos. Compararmos pessoas que já têm muita experiência. Compararmos, realmente, aqui, vidas diferentes. Não faz sentido. Por isso, aquilo que eu te peço é que não te compares. Não olhes para o lado. Olha para a frente, sim. Tenta alcançar mais. Tenta perceber o que é que eles estão a fazer e inspira-te. Modela, mas não te compares. Não compares aquilo que tu estás a viver nos bastidores com aquilo que tu tens nos bastidores com tudo aquilo que é o palco dos outros. Tudo aquilo que os outros querem mostrar. Ok? Combinado? Para além de não te comparares, é muito importante celebrarmos. E, nisto, eu confesso-te, também tenho alguma dificuldade. Mas celebrar cada etapa. Darmos palmadinhas nas costas. Boa, Lidiana. Conseguiste. Mais um check. Celebrar cada vitória. Celebrar cada aluno. Celebrar cada episódio que vai para o ar. Celebrar cada venda. Celebrar cada conquista. Celebrar, celebrar, celebrar. Ajuda-nos. Ajuda-nos também a ficar mais fortes, a agradecer e, realmente, ajuda-nos cada vez mais a enfrentar os desafios de uma forma diferente. Então, já te dei dois truques. O primeiro, aceitar e partilhar. E o segundo, não te comparares e celebrar. E vamos para aqui o último truque, que eu acho que é o mais poderoso. Conta com um mentor. Alguém que já fez uma caminhada. Alguém que te inspire. Alguém pelo qual tu aspires, realmente, modelar a sua situação. Que tu acredites que pode ser uma inspiração para ti. Alguém pelos quais tu gostavas de passar pelos passos. Alguém que tu vejas, realmente, como alguém que te pode dar a mão e levar-te para um próximo patamar. Ter um mentor ajuda-nos verdadeiramente porque nos ampara nas situações difíceis, porque nos dá a mão quando nós precisamos e porque também nos empurra quando é necessário e quando nós estamos prestes a enfrentar uma situação para a qual estamos preparados e que nem sempre sentimos. Por isso, ter um mentor também é um truque verdadeiramente que vai fazer a diferença na tua vida para enfrentares o síndrome do impostor. Acredito que estes três truques te ajudem que da próxima vez que enfrentares este síndrome do impostor, se te lembrares deles, se começares a colocar cada um destes truques em prática, já vais estar mais forte, mais preparado para enfrentar este síndrome do impostor. caso o síndrome do impostor te esteja a impedir, te tenha impedido de até agora tu partilhares a tua mensagem com o mundo, de até agora tu espalhares aquilo que tu acreditas, aquilo que faz sentido para ti, a tua bandeira, através da tua voz, num podcast, eu quero dizer-te que está na altura de colocares o síndrome do impostor no lugar dele, de o fechares numa caixa, de o deixares de ouvir. E eu estou aqui para ti, estou aqui verdadeiramente de coração aberto para te ajudar a enfrentares o tubarão e realmente a conseguires colocar a tua voz no mundo. Por isso, envia-me uma mensagem, agenda a tua sessão de mentoria estratégica gratuita comigo e juntos, juntas, vamos perceber de que forma é que podemos posicionar-te verdadeiramente como uma autoridade na área através do podcast. Eu vou ficar à espera do teu agendamento. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá! Deixe-me sugestões do que gostarias de aqui ouvir. Um beijinho muito sonoro. Xuaque! 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 Ouro! Xuaque! Os Danios do que gostaram de aqui. Xuaque! 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 Obrigado.